Pessoal, vídeo de soltura, assistam até o final pra ver o que aconteceu, vocês vão ver que na hora que aconteceu a soltura, o animal saiu, porém ele não foi embora da casa, ele ficou em observação, então não vou falar mais nada, assistam até o final e descubram como terminou essa história incrível. Salve a natureza, hoje nós estamos aqui em Alphaville para realizar uma soltura com ele, o meu amigo Rafa Fortino, exatamente, e hoje a soltura vai ser desse amiguinho aqui, que bicho que é esse Rafa? É uma maritaca, conhecido como maritaca ou periquitão maracanã, é o Psittacara leucoftalmo, certo? Então daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo essa soltura, é uma ave que bateu contra uma parede de vidro, uma parede de vidro não, tá certo? Uma parede de vidro? Bateu contra uma janela de vidro, bateu contra uma janela de vidro e ela ficou muito atordoada, depois ela passou pelos cuidados do Rafael e aí ela tá apta pra voltar, tá comendo muito bem e a gente vai garantir que ela vai voltar aí a voar livre pelos céus de São Paulo, de Alphaville aqui, certo? Vamos lá. Ali o Rafa tá preparando o equipamento pra captar a soltura da melhor forma, né? Já tá ali posicionado Tirar da sombra, né? Tirar da sombra não, colocar na sombra É agora, galera, agora é o grande momento, vamos ver se ela já tá com vontade de voltar a voar por aí Eu vou sair da frente Tá todo assustado É isso aí, missão cumprida, né Rafa? É isso aí, soltamos já a maritaca e agora é voltar pra casa só, né? Ah, que pena, meu, tá gostoso aqui embaixo da sua sombra Tá mesmo Mas enfim, esperamos que você tenha gostado deste vídeo E deixe sua curtida, não esqueça de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo aí E sempre cuide dos animais, tá? A vida livre precisa continuar existindo Com certeza, exatamente Um ótimo exemplo aí dado nesse vídeo, né não? Com certeza Então salve a natureza e fomos Falou Oi doutor, bom dia Ele ficou observando, ela tinha subido pra um galho um pouco mais alto Diz que tava passando umas maritacas lá em cima, lá Diz que ela ficou chamando e eles desceram Olha que coisa impressionante Daí ficaram um pouco no galho com ela E depois todos voaram pro outro coqueiro mais alto de uma casa lá de baixo E hoje não tem mais ninguém Nem aqui, nem no coqueiro Acho que ela foi embora com a família dela Tchau 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 Tchau